Outro nível, essa é a realidade hoje do Vasco da Gama, pois já não bastava ter vencido o Botafogo, feito um grande jogo contra o Fluminense, ontem no Maracanã, para quase 70 mil torcedores, o Vasco venceu o Flamengo, e mostrou de fato para o futebol brasileiro, que o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama, está de volta, a moral está voltando, o respeito, como eu coloquei aí no meu vídeo pela parte da manhã, voltou torcedor, porém ainda vai melhorar, isso é fato, reforços ainda chegarão, o elenco que hoje já é bom, tende a ficar cada vez melhor, e é exatamente sobre isso que iremos falar, pois tem um jogador, na minha opinião, ótimo atleta, um jogador que por onde passou, fez sucesso, doido para voltar a sua casa, É o Souza, cria das categorias de base do Vasco, grande amigo do Alex Teixeira, inclusive atuou junto com o Alex na Série B de 2008, que deixou bem claro, inclusive nas suas redes sociais, que quer voltar ao Vasco, esteve sábado, no setembro, a ser Barbosa, conversando com o diretor executivo, Paulo Brax, será que o Souza vai voltar? A gente vai falar sobre isso, esclarecer todos os detalhes dessa situação, que anima aí grande parte da torcida vascaína, além disso falaremos também, é claro, sobre o Nenê, será que o Nenê fica ou não fica para 2023? Renova ou não renova? Falaremos sobre isso e além dessas muitas outras informações, até sobre o clássico, que é claro, vamos também falar aqui, nesse Fala Gigante. Porém, torcedor vascaíno, antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, não tinha tempo, dia, hora, melhor do que você chegar aqui ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti, e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, meu amigo, se você é Vasco e ainda não é inscrito no canal, tem um problemão aí, tem um erro muito grave e muito grande, e sabe como você soluciona ele? Só vindo aqui embaixo e se inscrever. Simples, fácil, rápido, e ajuda muito o nosso crescimento, até porque queremos demais chegar aos 90 mil inscritos. Nesse momento estamos com 87.700. Faltam menos de 2.300 torcedores igual a você se inscrever para conseguirmos chegar a essa meta. Na boa, é muito fácil e ajuda muito. Vai me ajudar a chegar a essa marca importantíssima, histórica realmente, na minha vida. Então, de verdade, aqui embaixo se inscreva. Não esqueça também de sair e deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar a divulgação desse vídeo. Vai nos ajudar demais aí no nosso crescimento. E é claro também, não saia sem ativar o seu sininho de notificação, para que os nossos vídeos cheguem até você. E deixar aí nos comentários. Faça pergunta. Souza, você aceitaria o retorno do jogador? Eu, Lucas, aceitaria. Vou dar a minha opinião na continuidade do vídeo, mas deixa aí embaixo já o que você pensa sobre isso. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E, gente, eu quero começar aqui, primeiramente, esse fala gigante, né? Esse segundo vídeo aí, dessa segunda-feira. Falando sobre algo que aconteceu no Maracanã ontem, poucos torcedores vascaínos viram. Que é essa chegada dura do Manuel Capasso no Gabriel Barbosa. Assim que o atleta entrou em campo, o Manuel Capasso deu essa chegada, né? Quis mostrar aí para o Gabriel que tinha zagueiro ali. Que a situação com ele iria ser diferente. E já entrou na mente exatamente essa atitude fez com que vários torcedores vascaínicos ficassem muito animados com o zagueiro argentino. Mesmo ele sem ter nem sequer tocado na bola. Apenas com essa atitude de dar ali uma moral, de colocar uma moral, impor uma moral em cima do atacante rubro-negro. Mas o que a gente quer falar sobre o clássico é sobre alguns dados individuais de cada atleta antes de entrarmos no assunto sobre o Souza, sobre o Nenê. Primeiro sobre o próprio Vasco da Gama, do técnico Maurício Barbieri. Todos nós sabemos, e eu venho falando muito, elogiando muito o trabalho do Barbieri. Um técnico muito criticado com a sua chegada. Vários torcedores vascaínicos criticaram aí o próprio Paulo Brax, a diretoria do Vasco, em ter contratado o técnico Maurício Barbieri. E hoje fica nítido, fica claro que ele é um grande treinador, principalmente pelos números e pelo modo que o Vasco vem jogando. O Vasco não é bom apenas por números, mas o Vasco é bom pelo desempenho que tem jogo a jogo. E pelo Cariocão, o desempenho do Barbieri é sensacional. O Vasco, dentre todos os times, é o terceiro em passes certos, é o primeiro em finalizações certas, em desarmes certos, em cruzamentos certos. É o terceiro também em interceptações certas e o segundo em dribles certos, viradas de jogo certas e é o segundo em mais escanteios a favor. Ou seja, o Vasco tem vários números, várias estatísticas a seu favor durante o Campeonato Carioca. E mostra que não à toa, exatamente por esse motivo, o Vasco fez frente a Fulminense, jogando muito melhor, mesmo diante da derrota. O Vasco venceu o Botafogo e o Vasco venceu o Flamengo. Porque hoje o Vasco, dentre os quatro grandes do Rio, com toda certeza, é um dos melhores se tratando de desempenho. E isso passa muito, é claro, pelos seus jogadores, pelos atletas que hoje compõem o elenco cruzmaltino. Ontem, o Léo fez mais uma partidaça. Na minha opinião, o primeiro tempo fraco, mas o segundo tempo mais encaixado, mais regular, mais atento ao jogo. Mas que não tira a credibilidade e o grande zagueiro que o Léo vem se tornando a cada jogo que passa com a camisa do Vasco. Ontem, pra vocês terem noção, em nove partidas, ele com os números dele, né, chegou aí a sétima vitória com o Vasco. Tem um gol marcado e duas assistências. O Léo foi o titular em todos os jogos do Vasco de 2023. Ele é o primeiro do elenco em todos os jogos e também em minutos jogados. Ou seja, é o atleta que mais atuou com a camisa do Vasco nessa temporada. E não à toa, o Vasco tem o seu sistema defensivo tão forte. E tenho certeza que o Léo vai crescer ainda mais hoje, tendo o Manuel Capasso ao seu lado na zaga. Outro jogador que também se destacou muito ontem, na minha opinião, foi o Lucas Piton. Não sei o que vocês acharam, mas eu, pelo menos, achei o Lucas Piton muito forte defensivamente. Muitos torcedores do próprio Corinthians, que vendeu o Lucas Piton ao Vasco, acharam aí uma contratação louca por parte do Vasco em trazer o Lucas Piton. E questionou muito, no caso, o atleta pelo seu erro, pela sua fraqueza defensiva. Porém, ontem o Lucas Piton chegou muito menos ao ataque do que ficou na defesa. Ou seja, o Lucas Piton ontem foi um lateral que defendeu muito mais do que atacou. E mesmo diante disso, ele foi muito efetivo. Segurou muito bem a defesa cruz-maltina nas ofensivas ali do Everton Ribeiro, daquele lado do Flamengo, que é um lado muito forte. O Gabriel sempre caía por lá. O Mateuzinho, quando entrou, poderia dar algum problema. Mas o Lucas Piton foi muito seguro. Como foi ontem contra o Flamengo? Foi também contra a Fluminense e foi também contra a Botafogo nos três clássicos. Um jogador de qualidade. E com relação a números, inclusive ontem, faço questão de trazer a vocês, foram 90 minutos jogados, 19 passes certos de 22 tentativas, 10 cortes, 3 desarmes, 3 interceptações e 2 lançamentos certos. Esse foi o Lucas Piton no jogo ontem, diante do Flamengo, nesse clássico dos milhões. Mais uma partidaça desse lateral esquerdo que o Vasco trouxe junto ao Corinthians. Mas é claro, sobre a partida que já trouxemos, é importante também falar uma informação que realmente é chata, é ruim de ser falada, mas é essencial. Ontem a gente trouxe a informação no pós-jogo, também falamos na corda Vasco sobre o Miranda. O Miranda acabou tendo que sair de campo e deu lugar ao Manuel Capasso. Logo assim que o Manuel Capasso rolou aquele lance que a gente mostrou a vocês lá no início do vídeo. E foi confirmado que a princípio o Miranda teve estiramento em dois ligamentos do tornozelo. O estiramento é menos grave do que romper o ligamento, né? Mas teve estiramento em dois ligamentos e, por enquanto, ainda não tem previsão de volta. Porém, nessa semana ele já vai iniciar aí o tratamento. E assim que tiver mais informações, o jornalista Lucas Pedrosa, que fez aí essa apuração, ele vai trazer tudo o que está acontecendo. A gente também traz por aqui. Mas é uma lesão chata. É realmente uma lesão que preocupa aí, não o Maurício Barbieri, porque tem mais opções, mas preocupa pelo retorno do jogador, porque realmente ele vinha numa fase boa, numa crescente dentro do elenco do Vasco. Mas o Vasco conta com o Capasso, conta com o Robson, que é o zagueiro reserva imediato. O Miranda seria apenas o terceiro reserva aí dessa equipe. Do Vasco e da gama não fará falta. A gente torce aí para a pronta recuperação do jogador. E, gente, antes de entrar no assunto sobre o Nenê, que a gente vai deixar essa informação também muito importante para o final, que é sobre a renovação do Nenê. O atleta falou sobre isso ontem. O Barbieri também falou sobre isso ontem durante a coletiva. Quero falar aqui sobre o Souza. Souza, volante, cria das categorias de base do Vasco, com 34 anos, 1,88m de altura. Qual é a situação do Souza, gente? Ontem o Souza, logo de manhã, ele postou aí que iria o jogo. Colocou uma live com os filhos a caminho do Maracanã, os dois com a camisa do gigante da Corina. O Souza sempre foi e sempre declarou amor ao Vasco da gama. E ele está cavando uma vaga no Vasco há um tempo. E não à toa exatamente por esse motivo, hoje nas redes sociais ele explicou a situação. Pois o que acontece? É muito estranho ontem o atleta ter colocado esse vídeo, uma live, indo ao Maraca, pois nunca havia feito isso. E também durante essa semana, houve uma informação, a gente trouxe aqui no canal, de um possível retorno dele. Confirmado, inclusive, que as negociações estavam muito bem encaminhadas, do Souza retornar ao Vasco. Porém, acabaram andando para trás pela lesão que ele acabou sofrendo na temporada passada, vestindo a camisa do Beisicidas. E qual é essa lesão? Uma lesão no joelho. A gente não tem ainda mais, não mais apuração, mais informação mais exata de qual seria essa lesão. Porém, que eu posso trazer aqui a vocês, que de novembro do ano passado, para esse momento, já são três lesões diferentes que o Souza tem no joelho. E exatamente por esse motivo, ele, através de suas redes sociais ainda, nesse ano, porém, enquanto jogava no Beisicidas, falou assim, abre aspas. Estou passando por um momento difícil nessa temporada. Continuo jogando com dores e nem sempre posso mostrar 100% do Joseph de Souza. Tenho uma dor no joelho. Continuo a jogar com dor. Haverá testes e espero que não saia nada. Minha lesão está me impedindo de dar o meu melhor em campo. Isso o Souza falou vestindo a camisa do Beisicidas e deixando bem claro que ele não poderia estar dando o seu melhor no Beisicidas exatamente por essa lesão no joelho. Lesão essa que, volto a repetir a vocês, fez com que as negociações que estavam avançadas com o Vasco da Gama dessem alguns passos para trás. E, através de suas redes sociais, ele falou sobre exatamente essas negociações que estavam andando. Ele disse assim, ó, abre aspas. O Vasco na minha família não começou em mim, pelo contrário. Todos flamenguistas. Mas, a partir de mim, primos e filhos se tornaram Vasco. Inclusive, na partida de ontem, apostei com o meu filho mais velho que, pela influência do X, estava indo para o outro lado. Se o Vasco ganhesse, ele viraria Vascaína outra vez. E não deu outra. Nicolás saiu do estádio Vascaína. Muitos se perguntam sobre minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado, conversei com o Fabiano e o Paulo no CT sobre as minhas condições. Fui sincero em falar sobre minha situação física e não quero nem posso abrir por aqui. Mas deixei claro que, se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. Enquanto isso, o Vasco hoje vive uma reconstrução e tem jogadores como Jair, Mala, Andrei. E, para mim, é o mais importante, que é o Rodrigo. Valorize o moleque. Um dia fui como ele e ele precisa cada vez mais do apoio de vocês. Ele está jogando muito e, para continuar assim, precisa que vocês o apoiem cada vez mais. E ele ainda segue no final, já que nesse parágrafo não falou muita coisa. Parabéns à torcida ontem pela festa. Mesmo em menor número, fez mais barulho e mereceu a vitória. Pode precisar ser sentimento. Não me sentirei ofendido. Então, o Souza ontem, hoje, através das redes sociais, deixou bem claro que, de fato, está conversando. Esteve sábado no CT, conversando com o Fabiano Luntz, que é um... Que é ali o... Acho que é o diretor. Não é o diretor de futebol, mas é alguém muito influente hoje no Departamento de Futebol do Vasco. E com o Paulo Brax também, que é o diretor executivo. E qual é a situação do Souza? O Dieguinho, lá do canal Futebolasso, fez uma grande apuração sobre a situação do atleta. E a gente faz questão de trazer aqui a vocês. O Souza hoje, gente, ele está acertado com o Benjim Gond da China. A gente já havia esclarecido isso a vocês. Ele assinou um contrato com o clube chinês até o final de 2023. E por que ele assinou esse contrato, gente? Ele ainda não foi anunciado oficialmente, pela espera da chegada do visto. Mas esse anúncio, né, deve realmente acontecer nos próximos dias. O Souza teve uma lesão no joelho. Que, a princípio, precisa de uma artroscopia. Uma... É uma cirurgia no joelho, para que ele possa realmente voltar a atuar em boas condições. Mas o staff do atleta, que é o empresário jogador, decidiu junto ao jogador, né, fazer aí algo mais conservador. Ou seja, não passar por essa artroscopia, mesmo necessitando. E tentar ainda, aos pouquinhos, fortalecer o joelho, para que realmente ele possa atuar em grande nível, como antes. E essa lesão foi decisiva para o seu acerto com a China. Ele queria permanecer no Besiktas, isso era lógico. Ele também queria vestir a camisa do Vasco. Mas ele não queria vestir a camisa do Vasco ou permanecer no Besiktas e jogando em um nível baixo. Pois é um futebol que é muito intenso. É um futebol de mais intensidade. Tanto na Turquia quanto no Brasil, o Souza jogaria duas vezes durante a semana. Já na China, ele atuará apenas uma vez. Ou seja, vai dar tempo aí, pelo futebol menos intenso, com menos carga de jogos, para que, aos pouquinhos, o joelho dele possa se fortalecendo. Ele não precise fazer essa artroscopia, no caso, que é um tratamento mais invasivo. E possa optar por esse tratamento conservador. E qual é a situação, gente? No mês de janeiro, segundo informações aí do Dieguinho, ele veio ao Rio, gravar um documentário e acabou visitando as instalações do Vasco. E nessa visita, segundo informações, bateu uma saudade muito forte do Souza em retornar ao Gigante da Colina. E, de fato, a negociação com o Vasco existiu, caminhava para um acerto, porém, essa lesão no joelho apareceu e as coisas mudaram completamente o rumo. Ontem, o Souza esteve no Maracanã. E, de fato, deixou as portas abertas, como vocês viram nessa publicação, de voltar ao Vasco. Não esse ano, mas no ano que vem. Ficará na China durante toda a temporada, já que assinou um contrato até o final do ano. Vai fazer esse tratamento mais conservador. E caso ele sinta que dá para atuar no futebol brasileiro com os seus 35 anos na próxima temporada, aí sim, realmente, ele voltaria ao Vasco, se fosse um desejo também do Paulo Brax e da diretoria Cruz Maltini. Então, essa é a situação. O Souza vai fazer um tratamento mais leve e vai usar da China para que possa ir mantendo aí esse tratamento sem algo mais invasivo, algo mais conservador. E se ele sentir que tem condições de voltar ao futebol brasileiro, que realmente é esse futebol mais intenso, com uma carga de jogos maior, aí sim, ele vai sentar com o Paulo Brax. E se for o desejo do próprio Maurício Barbieri, que deve ficar no Vasco também na próxima temporada e contar com o futebol do Souza. Fica a pergunta. Você acha que dá para jogar? O Souza com seus 35 anos no Vasco? Eu acho que sim. Infelizmente, não seria para esse ano. Exatamente por esse motivo que a gente trouxe a vocês agora. Mas seria para algo mais longo. Para 2024. Deixa aí a sua opinião nos comentários, para a gente faz questão de esclarecer. Não é algo para agora, é algo para a próxima temporada. Como a gente sempre faz aqui, sempre com muita verdade, sempre com muita sinceridade. Deixa aí a sua opinião. Para mim, vale a pena. Dependendo, é claro, de como o jogador tiver. Pois 35 anos é uma idade muito mais avançada no futebol muito intenso, como é o brasileiro. E falando até sobre futebol intenso, né? Ontem, quem atuou em campo, a gente viu que realmente ficou muito aqueiro. Foi o Nenê. O Nenê entrou em campo, mas ficou perdido. Ficou completamente ali cansado, mesmo em pouco tempo. Era uma intensidade aqui, o Nenê estava num ritmo aqui. Não dá mais, na minha opinião. E quem falou sobre isso ontem foi o próprio Nenê, que deixou bem claro que ainda dá para jogar. E o Barbieri, que também falou sobre a situação do atleta. Então, já que o vídeo se prolongou, dê uma olhada nas falas do Nenê, após a partida na zona mista. E também nas falas do próprio Maurício Barbieri, sobre a permanência do Camisa 10. Olha, a gente não conversou sobre isso. Ele tem o contrato aí terminando em mais algum tempo. Eu acho que, num momento oportuno, a gente, claro, vai sentar, vai conversar, vai entender dele também. O que ele pensa, como ele se vê, como ele se enxerga. São momentos diferentes de carreira, né? Mas o Nenê é um cara que, no dia a dia, sempre tem ajudado bastante. Uma alegria incrível. Eu não sei se foi ele que adotou os meninos ou os meninos que adotaram ele. Porque ele sempre anda com eles e vice-versa. Então, é alguém que tem ajudado bastante. Eu acho que, num momento oportuno, a gente vai sentar, vai conversar. Claro, respeitando a história do Nenê, tudo que ele já fez pela equipe. Entendendo a maneira como ele pode contribuir. Vai tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. Mas, realmente, eu acho que ainda dá para jogar mais um pouquinho. Vamos ver. Isso vai depender só de mim, do Vasco também. A gente ainda não conversamos sobre isso, mas eu penso sim nessa possibilidade de ser até dezembro. E, de qualquer maneira, para mim, o Vasco vai ser... Eu vou ficar aqui muito tempo. Acredito, né? Não como jogador, mas, realmente, tendo outras coisas para fazer também. Porque, realmente, eu fico que eu... E aí, torcedor, você é a favor da permanência do Nenê? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu já dei minha opinião ontem no pós-jogo. Já falei que é uma intensidade muito alta contra o Flamengo. E isso vai se repetir no Campeonato Brasileiro. E, dificilmente, o Nenê vai ter pique, vai ter fôlego para aguentar partidas como essa. Deixe a sua opinião nos comentários também sobre o que você acha. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala, Gigante. Segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. E, à noite, retornaremos também com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E, como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaínas. É porque é o meu pastor, o meu único amor, a letra é meu pastor, a letra é meu pastor.